Jejum é uma das armas que o Senhor deixou na terra para a igreja. Só que a igreja no tempo deixou de praticar essa arma, por isso há muita corrupção, por isso Satanás que tomou o controle da igreja. Jejum significa abstenência, não somente dos alimentos, de todos os prazeres. Quando nós nos abstemos dos alimentos e outros prazeres e diversões que nos rodeiam para estarmos com Deus no Senhor, um tempo com o Senhor, chama-se jejum. Então existem vários tipos de jejum. Tem um jejum que nós chamamos de completo, onde você não vai tomar nada, completo. Tem um que se bebe água, poderá sanar também completo, tomamos água. E tem outro que nós tomamos os manjares não desejáveis. Eu ouço pessoas dizer que isso no jejum. Está na Bíblia, Daniel ficou três anos sem comer carne, só se alimentar de verduras. Voltou a fazer 21 dias, manjar desejável e não comi. Sim, o profeta Ezequiel ficou 390 a comer pão misturado com fresa de boi. Sim, voltou a fazer 40 dias. Esse chama-se jejum parcial. E quando nós estamos a jejuar, nós nutrimos o nosso homem espiritual. Quando nós estamos a jejuar, nós quebrantamos-nos na presença do Senhor. Nós matamos a carne. E quando a carne morre, então as portas se abrem para receber a presença do Senhor. E no jejum nós temos visões. Nós teremos visões, revelações, porque os nossos sentidos se abram para receber a revelação. E no jejum nós nos alimentamos. Alimento espiritual, aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. No jejum nós recebemos muitos benefícios. Benefícios, como falei, de receber fortaleza do alto, de comer na mesa do Senhor. E esse manjar espiritual vai nutrir o nosso homem espiritual. Por isso Elias, quando comeu do pão e bebeu da água no deserto, caminhou 40 dias e 40 noites. É o manjar que nós comemos no jejum. Muitos ministros desfalecem porque falta de jejuar. Porque quando você não come o manjar físico, você vai se alimentar do manjar espiritual. E o manjar espiritual vai dobrar, vai fortalecer a tua fé na tua caminhada aqui na terra. E você terá um tempo de você caminhar forte. Mas depois terás que voltar a jejuar para outra vez receber fortalezas. Então o jejum é muito importante. E também o jejum é uma bomba atômica. É como se fosse uma arma nuclear no meio do inimigo. Os demônios detestam o jejum. Quando nós estamos a jejuar também estamos em guerra. Nosso espírito, ele vagueia no espaço, batalhando ao lado dos anjos. Destruindo fortalezas nas regiões celestiais. Jejum é terrível. Eu tenho chamado a oração como uma arma ligeira. E jejum é uma arma pesada. Não eu, mas o Senhor é que me revelou isso. São bombas, são granadas que você lança no seio do inimigo. Por isso quando nós estamos a jejuar os poderes das trevas à nossa volta, feiticeiros e outros, eles ficam impedidos a se movimentar. É isso que é o jejum que a igreja deixou de fazer. Muito forte a definição do jejum. É. É muito forte, meu irmão. Por isso temos que jejuar. Jesus começou o seu ministério jejuando. Por que Jesus, sendo perfeito, não experimentando o pecado, foi jejuando o deserto? Quarenta dias. Não comeu e não bebeu. Sim, depois disso recebeu o revestimento do poder. Se orarmos e não jejuarmos, vamos estar cheios do Espírito Santo. Só a oração, ficamos cheios do Espírito Santo. Mas o revestimento do poder vem da oração e jejum. Por isso Jesus saiu do deserto, aliás, da água, do Jordão, orou e o Espírito desceu sobre ele. Cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, jejuar. Saiu do deserto, depois do jejum, revestido do poder. Olha as fases de Jesus. Jesus é o modelo da vida cristã na Terra. E nós temos que imitar Jesus. As pessoas que comem e comem e não jejuam, são chamadas de gulosos espirituais. São pessoas que amam os manjares, a carne. O maior problema da humanidade, eu não estou a ser aqui vegetariano, não estou a incitar as pessoas para não comer caro, tudo que Deus fez é bom. Mas controla que a carne é um problema para o ser humano. Eu não como carne por causa, não sei se é o jejum. Por quê? Controla. Daniel era tão sábio. Sábio, sábio, sábio até se tornou o chefe dos feiticeiros. O rei lhe colocou todos os feiticeiros do meu reino, você está acima deles. Ele não era feiticeiro, mas alcançou uma dimensão que dominava os magos da Pérsia ou da Babilônia. Mas Daniel ficou três anos sem comer carne. Quando nós ficamos muito tempo sem comer carne, sem beber vinho, a nossa mente se abre para receber a sabedoria do alto. É o vinho e as carnes que impedem de serem sábios. Pois está escrito que o vinho tira a inteligência. E fala também que os que se demoram, que andam assentados nos pratos a comer carne, não vão ser sábios. Então, temos que jejuar, principalmente as carnes, porque quando você está fazendo um jejum parcial e estás a comer carne, isso não é jejum. Porque a carne é o maior alimento desejável. Onde não tem carne, é como que não há comida. Então, é preciso abster-nos dos alimentos durante um tempo para nós recebermos do Senhor. Porque para receber algo do Senhor, tens que perder algo. Tens que renunciar para receber. Quando você renuncia aos manjares, você receberá não somente virtude, poder, sabedoria, revelação, inteligência, fortaleza, tudo.